A Zedinhos e a Zedinhas, vamos fazer festa que chegou o carnaval A Zedinhos e a Zedinhas, vem com o Análise, ser feliz no carnaval Olá, Dudinhos e a Zedinhas, tudo doce com vocês Hoje eu estou muito feliz, porque chegou o grande dia O dia do meu bloquinho, o bloco A Zedinhos e a Zedinhas Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal Apertando o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo Ah, e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Meu Instagram, meu like e meu TikTok A Zedinhas e a Zedinhas, vocês tem que assistir esse vídeo, porque está muito top Então produção, solta a vinheta! A Zedinhas e a Zedinhas, vamos fazer festa que chegou o carnaval A Zedinhos e a Zedinhas, vem com o Análise, ser feliz no carnaval A Zedinhas e a Zedinhas, vem com o Análise, ser feliz no carnaval O chua quer dizer, se ele gosta de beber muita água Gosta? Gosta Gosta Se inscreva no canal Azevedinhos e azedinhas Vem com Ana Liz, ser feliz do carnaval Azevedinhos e azedinhas Vamos fazer festa que chegou o carnaval Azevedinhos e azedinhas Vem com Ana Liz, ser feliz do carnaval Azevedinhos e azedinhas Vamos fazer festa que chegou o carnaval Azevedinhos e azedinhas Vem com Ana Liz, ser feliz do carnaval Azevedinhos e azedinhas Vem com Ana Liz, ser feliz do carnaval Azevedinhos e azedinhas Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixe muito like Porque eu acho que foi esse carnaval que eu mais me sujei Ah, e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais O meu Instagram vai estar aqui embaixo O meu like também e o meu TikTok Um super beijo, tchau!